Apesar do Técnico e Técnica, agora eu vou explicar como fazer o parcelamento da anuidade 2024. Primeiro, entre no site do CRTRJ, vá na área do técnico, coloque o seu login e senha e aperte entrar. Entrando no seu ambiente profissional, o senhor vai na parte de financeiro, anuidade e vai estar constando as suas anuidades. Vocês irão selecionar as anuidades que desejam, vão colocar o número de parcelas e apertar gerar boleto simulação. Nesse momento, irão aparecer os valores das anuidades, caso esteja de acordo com o que vocês desejam, aperte o botão gerar anuidade. Posteriormente, a anuidade já estará disponível e é só imprimir o boleto.